Muito bem, muito bem, jovenzinhos, mais um vídeo do conteúdo aqui das duas horas no dia 10 de junho. E aí, galera? Aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 21 pra vocês, mais um vídeo aqui do conteúdo das duas horas da tarde no FIFA 21 Ultimate Team e nós vamos ver o que a Dona EA mandou pra nós hoje, se é que ela mandou alguma coisa, né? Porque de quinta-feira, normalmente, nostalgia de grandes confrontos por um mega-pack. Uh, é, foi isso, né? Só grandes confrontos, né? Não vai ter nem vídeo. Nostalgia de grandes confrontos, pacote ouro pequeno de jogadores raros, Prime Electro de jogadores, ouro de jogadores, ouro premium jumbo. Tem alguma coisa na tela? E um mega aqui, né? O de sempre. Saiu alguma coisa de liga? Eles não mandaram nem outro deluxe pra torrar nossas forragens, né, gente? Icon também não. Eu vou ver tela, eu vou ver, eu vou ver. Eu vou ver os objetivos, a gente vai ver tela também, gente. Mas provavelmente não vai ter vídeo não, mano. Ó, o objetivo não tem e Marcos também não tem. Vamos ver na tela se saiu alguma coisa. Uh, saiu, saiu. Então, peraí. Tira a foto! Calma lá. Fazer captura de tela. Peraí. Calma lá. Vem, vem pra cá. Vem aqui. Vem pra cá, vem pra cá. Então, CG do Festival of Football. CG. Quando o evento lançar, o jogador pode ser 9-3 de over com 3 de perna ruim. 3 de finta e 4 de perna ruim. Depois de 3 vitórias, ele ganha mais 2 de over e não tem alteração na perna ruim e nas fintas. 4 vitórias, mais 1. Mas aí não fica claro se é mais 4 vitórias depois dessas 3 ou se é 4 contando com essas 3. Não tá claro. Mais 1 de over. 5 vitórias, ele vai conseguir 97 de over e não altera perna ruim e finta, supostamente. E 6 vitórias, ele fica 5 barra 5 com 97 de over se ele for 93. É contando com as 3. Tá. Porque a gente não sabe. É vitória. Isso vai ser vitória o quê? Na Euro? Tem que ser da Euro, né? Porque o que vai ter de campeonato, né? Tem que ser da Euro. Não tem campeonato, é. E a Euro não teria tantos jogos, né? Pra ser encavalado. Então tem sentido isso, né? 6 é o campeão. O campeão da Euro é só 6 jogos que joga? Ou Copa América? É que eu não sei se eles vão lançar alguma coisa... É, pode ser que seja junto, né? Eu disse a Euro, porque a Euro... Ah, não. Lá em cima tem a data. 11 de junho a 16 de julho. Porque como eles lançam mais conteúdo relacionado ao futebol europeu, por isso que na hora eu falei da Euro. Mas pode ser. Pode ser que seja envolvido nas duas coisas. A gente não sabe ainda. Essa data, 11 de junho a 16 de julho... São as datas de qual campeonato, exatamente? É, eu não tinha visto essas datas. Agora eu vi ali, 11 de junho a 16 de julho. A Copa América começa no dia 11. Então são as datas da Copa América isso aqui. E da Euro também. A Euro também vai começar no dia 11, amanhã. As duas começam? Isso é da Euro, né? A Copa América não é amanhã, né? É a Euro que começa amanhã, né? É a Euro. Você está me confundindo, chat. O chat está expomando a Copa América. Eu não estou entendendo nada. A Copa América começa no dia 13. Tá? Então isso aqui é a Euro. Pode ser que nem tenha envolvimento com a Copa América isso aqui, então, chat. Gente, pelas datas que eles colocaram, pode ser que não tenha ligação com a Copa América. Pode ser que seja só relacionado à Euro Copa isso aqui, viu? E que eles não coloquem Copa América, viu? Pode ser. É tipo um road to the finals da Euro Copa isso aqui. Porque senão eles não iam botar a data exatamente da Euro Copa, né? Provavelmente, por mais que eu gostaria que envolvesse a Copa América, pelo que eles colocaram das datas ali, eu acho que vai ser tipo um road to the finals da Euro Copa mesmo. Então, eles vão mandar os jogadores e de acordo ao progresso desses jogadores nas seleções, eles vão ter esses upgrades aqui. O que é bem legal, viu, chat? Bem legal. Eu acho que... Pensa, o jogador fica 97 de over 5 barra 5. Só que é aquilo. Canto esquerdo? Não tem... Ah, tem um negócio. Espera aí. Não, não. O que está escrito ali é National Team Wins. É que tem a ver com as vitórias do time nacional do jogador. Agora é aquilo, né? Pro jogador ficar 97 de over 5 barra 5, você vai ter que acertar o time que ganhe exatamente essa quantidade de jogos, né? Porque não vai ser todo mundo. Vai ser poucas seleções que vão chegar lá, né? Então, quanto mais for hypada a seleção do cara... Porque não tem a ver com ele. Às vezes eles mandam um cara que nem joga. Mas se o cara for de uma seleção favorita, ele vai ter o up, entendeu? Porque não tem a ver... É tipo road to the finals. Não tem a ver com o cara jogar ou não, entende? Tem o fato com o desempenho da seleção. E eu não sei quem é essa carta. Quem vocês acham que é essa carta, chat? De 3 barra 4, 93 de over. Que eles vão mandar 3 barra 4, 93 de over. Podendo ficar 97. Talvez o Griezmann? O Griezmann é... Não, não. O Griezmann é o contrário. Porque é 3 de finta e 4 de perna ruim. Não é o Griezmann. Não é o Griezmann. O Griezmann é o contrário. O Griezmann é 3 de perna ruim e 4 de finta. Kanté? O Kanté é 4 de perna ruim e 3 de finta? O Kanté acho que não é tudo isso de perna ruim. Não. A não ser que eles já deem um up no Kanté no início, né? Pode ser que a primeira carta dele já venha 3 barra 4. Pode ser, né? O Mount... Pior que pode ser o Mount, porque o Mount e o Tots dele é 92, né? Pode ser o Mount mesmo. Porque o Tots é 92. Agora o Kimmich não teria sentido, porque ele acabou de pegar um Tots 96. Não sei. Seria meio estranho. O que eu acho? O que eu acho é que eles vão mandar jogadores que não vieram no Tots. Então eu nem acho que seja o Mount. Na minha opinião. Mas não tem como saber. Porque não tem graça você colocar um cara que acabou de sair a carta especial dele, entendeu? Então eu acho que eles vão usar jogadores que não mandaram pra ter uma curiosidade a mais e mais jogadores especiais. Mas a gente não tem como ter a certeza disso. Então engloba as duas. Então, mas eles terem colocado as datas... Bom, vamos aguardar. Ah, pode ser que tenha, né? A Copa América também. A gente tem mais alguma informação na tela, chat? Pode ser o Foden também? O Foden já é 4 barra 4. Ah, então não tem sentido ser o Foden. Ele já é 4 barra 4? O Foden não tem 3 de finta ou perna ruim, chat? Tem mais alguma coisa? Não, né? Só isso mesmo. A gente não deixou passar nada, né? Tem muitas opções, né? Mas enfim, me parece um evento legal. Então basicamente vai funcionar como o Road to the Finals. Então só pra dar uma explicada final antes da gente encerrar o vídeo pra quem não acompanha tanto, né? O Road to the Finals independe do rendimento individual do jogador. É o avanço da seleção dele. Então se eles mandarem um cara que for banco e a seleção chegar na final, a carta do cara vai ficar absurda mesmo sem ele jogar. Então não é tipo um headliner ou um Antwoch que depende do rendimento do cara, beleza? Esse tem a ver com o rendimento da seleção. Legal. Eu acho que é uma boa promo sim. E eles não colocaram o nome da Eurocopa por falta de direitos, mas eles estão relacionados à Eurocopa, o que eu acho que é bem legal. Infelizmente não teve mais conteúdo, galera. Então vou encerrar o vídeo de novo abaixo dos 10 minutos, né? Ultimamente tá difícil dar 10 minutos o vídeo do conteúdo. Mas não posso deixar vocês sem saberem disso, né? Então vamos ver amanhã o que vai ser de fato isso e quais jogadores que vão sair, beleza, galera? Se vai ser jogador de pé, se vai ser objetivo e DMA, a gente não sabe ainda, mas amanhã a gente vai descobrir porque começa amanhã, tá? Obrigado aí pelo carinho de todos. Tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino.